Porque não importa qual é a constituição da pessoa, tá? Então, cadê as coreszinhas nessas horas? Elas vão ser bem vinhas. Suponha que uma pessoa tenha um padrão energético, mas do tipo dessa forma. Desse primeiro princípio, ela tem essa quantidade. Do segundo princípio, ela tem essa quantidade. E do terceiro princípio, ela tem essa quantidade. Ok? Suponha também que, para todos, existe um teto que é comum a todo mundo. Ok? A ideia do Ayurveda é o seguinte. Quem é que tem mais proximidade com o teto? O que vocês acham? Este daqui, este daqui, ou este daqui. Visualmente, quem é que está mais próximo do teto? Do meio. Do meio. Tá. Então, assim, se aumentar todos eles igualmente, quem é que explode o teto antes? Do meio. Do meio. Então, assim, esse é um aspecto. Nesse quadro, o atributo preto, ele tem mais chance do que a gente chama no Ayurveda de agravar. Ok? Só que tem um outro aspecto importante, que é o seguinte. Semelhante, atrai semelhante. Então, se uma pessoa não tem uma visão hermética da vida, uma pessoa que tem mais dos atributos pretos, ela vai olhar para fora e vai falar o seguinte. Hum, coisas pretas eu gosto. E vai atrás dela e fala o seguinte, põe para dentro, põe para dentro. Quando isso chega dentro, aumenta o nível do preto e explode a barreira do nível de saúde. Tá? Essa é a linha da saúde. Ok? Certo até aqui? Então, aspecto 1. Por que as pessoas se desequilibram? Porque se elas não têm o conhecimento agravético, elas se associam às coisas que elas já têm muito, porque semelhante atrai semelhante. E além disso, existe um processo fisiológico que a gente faz pelo menos umas duas, três vezes por dia, que se chama digestão. E durante o processo de digestão, naturalmente, esses processos elas vão ter incrementos de acúmulo necessariamente. Isso faz parte do processo natural. Ok? Mais uma vez, quem é que ficou perto de explodir? Mas é necessariamente acúmulo? Não pode ser decressão? Então, dificilmente no teu processo metabólico você não vai aumentar vata, pita e kafa. Na verdade, kafa, pita e vata. O processo da digestão faz isso. Ok? E além disso, agora sim, o processo das estações, eles vão fazer com que essas curvas, elas flutuem tanto para cima, quanto para baixo. Certo? Mas veja bem, esse gráfico que eu estou desenhando aqui embaixo, ele também deve ser desenhado em cima. Ok? Então, se agora, atenção, isso daqui é uma estação que apazígua determinado tipo. Está claro que eu estou dizendo vata, pita e kafa, né? Mas assim, eu só não queria estar falando isso no início. Se você está no outono e você está no final da refeição, você vai estar somando duas influências. E a chance disso explodir aumenta. Se você está no verão e você está duas horas no final da refeição, uma pessoa de constituição pita no verão no Rio de Janeiro só precisa existir para estar ferrado. Porque é muito quente e úmido. Então, o que eu estou querendo mostrar com vocês é o seguinte. Existem dois fatores mais claros, que são alimentação e estação. Existe fase da vida também. Estação é o único que apazígua naturalmente, mas os outros, todos, têm a tendência a aumentar. Certo? Então, a pergunta agora que eu quero que esteja bastante clara é a seguinte. Nesse quadro, necessariamente, a pessoa vai explodir o preto? Nesse quadro? Nesse quadro, não. Não necessariamente. Ele necessariamente, se explodir, ele vai explodir primeiramente o preto? Também não. Também não. Ok? Então, não é eu veda? Eu vou atender já. Não necessariamente uma pessoa de constituição pita vai ter agravamento por definição de pita. Ele pode ter agravamento de vata. Como é que essas curvas, elas são movidas? A partir dos atributos. Então, se uma pessoa de constituição pita-vata está morando em Florianópolis, comendo queijo todo dia, dormindo depois do almoço, comendo bastante carne, não comendo quase nada de picante, só farinha branca, etc. e tal, ela vai ser uma pessoa de constituição pita-vata com agravamento de cafa. É mais raro isso acontecer, mas pode acontecer. Ok? Eu só dei um exemplo para mostrar como é que o Ayurveda entende essa dinâmica. Certo? Minimamente deu esse olhar, esse olhar é importante para a gente equilibrar ele. Diga. O que acontece se passa da linha da saúde? Você começa a ter problema. Você começa a não estar mais saudável. Aqui, nesse setor daqui, é o setor da caveira. Ok? Certo? Certo até aqui? E você pode não só ficar doente, como você pode estaminando com a longevidade. Sim, proibida é essa que é a questão. Ok? A gente, em cada momento que a gente está ficando emocionalmente perturbado, que a gente está ficando com uma gripe, não sei o que e tal, a gente está consumindo úteis. Que é o néctar fisiológico que é o que leva a gente a poder ter 120 anos no avô. Mas assim, se você, sei lá, está com sinusite, você está debaixo da linha, mas você está com agravamento, é isso? Ou você já passou? Ou você já passou? Ah, já é. Debaixo da linha, a gente não, a gente nem sabe. Até a linha são só desconfortos gástricos. Depois da linha, o negócio já sai. Então, eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que fazer. Obrigado.